Ode aos herdeiros políticos. Ganham aos 14 anos a primeira gravata, com as cores do partido que melhor os ilude. Aos 15, seguem a caravana. Aplaudem conforme o senho das chefias. São chamados anos de formação. Aí, aprendem a compor o gesto, a interpretar humores, a mentir honestamente. Aprendem a leveza das palavras, a escolher o vinho, a espumar de sorriso nos dentes. Aprendem o sim e o não mais oportunos. Aos 20 anos, já conhecem pelo cheiro o carisma de uns, a menosvalia de outros, enquanto prosseguem vagos estudos de direito ou economia. Estão de olho nos primeiros cargos. É preciso minar, desminar, intrigar, reunir. Só os piores conseguem ultrapassar essa fase. Há, então, os que vão para os municípios, os que preferem os organismos públicos. Tudo depende de um golpe de vista ou dos patrocínios à disposição. É bem o momento de integrar as listas de elegíveis, pondo sempre a baixeza acima de tudo. A partir do parlamento, tudo pode acontecer. Diretor de empresa pública, coordenador de campanha, assessor de ministro, ministro, diretor executivo, presidente da Caixa, embaixador na PQP. Mais à frente, para coroar a carreira, o golden share de uma cadeira ao pôr do sol. No final, para os mais obstinados, pode haver nome de rua, com ou sem estátuas, flores de panegírico, fanfarras e formol.